Uma gravidez ectópica é caracterizada pelo crescimento do feto fora do útero. Nesse tipo de gravidez, o feto é implantado em outros órgãos do sistema reprodutor feminino e pode se desenvolver nas trompas, ovários, na cavidade abdominal, na cérvix ou mesmo no colo do útero. Geralmente, nesse tipo de gravidez, acontecem dores abdominais intensas ainda no primeiro trimestre de gestação. Além disso, sangramentos podem acontecer e é muito importante que o médico seja consultado para saber exatamente onde o bebê está se desenvolvendo. Nesse momento, gostaria de te pedir para que você curta esse vídeo e se você ainda não é inscrito, já se inscreve no canal e ative o sininho. Será um prazer te ter por aqui. E continuando... Quando a gestação evolui na cavidade abdominal, apesar de ser raro e delicado, pode ser que a gestação consiga ser continuada. Mas, infelizmente, quando o feto está crescendo nas trompas, por exemplo, a gravidez precisa ser interrompida, pois as trompas não possuem elasticidade suficiente para comportar a gestação. Sendo assim, o rompimento do órgão pode causar sérios problemas para as mães. O principal órgão onde a gravidez ectópica acontece é nas tubas uterinas. Quando o órgão se rompe, os principais sintomas são dor abdominal intensa, apenas de um lado da barriga, sangramentos vaginais irregulares, por volta da quinta até a décima quarta semana de gestação, sensação de peso na vagina, dor forte quando o útero apalpado, abdômen inchado e o exame de beta-HCG possivelmente dá negativo. Quando a trompa ainda não se rompeu, os sintomas são diferentes. Acontece em desconforto no abdômen, sangramento após a última menstruação, dor nas relações sexuais ou em exames de toque e o exame de beta-HCG geralmente dá positivo. Se você tiver alguma suspeita, procure sempre ajuda médica, pois descobrir a gravidez fora do útero antes da trompa romper pode evitar que o órgão precise ser retirado. E aí, gostou desse vídeo? Então compartilhe sua experiência com a gente nos comentários. Um grande beijo e até a próxima! Um grande beijo e até a próxima!